Amor, pra mim foi amor Preparação de mim Olha que brilho, seu pai chocou Alvendei, alvendei Me perdi demais Alvendei essa saudade A volta que você me faz Esse é só pra saber Vamo, pra mim foi amor E o céu apareceu Vamo, pra mim foi amor Já Pizza, Pizza, Pizza A gente hoje já vinha, sonhava Vamo, pra mim foi amor Vamo, pra mim foi amor Eu amo a todo dia, venha a sua companhia na vida de, só a mim, brincar com a solidão, apesar de tudo por essa pensão. Eu só não tenho a minha agonia, não sei, mas tudo é da minha, só a testemunha, e tudo que eu tinha, já me dá vazia, se chamar. Eu só não tenho a minha agonia, não sei, mas tudo é da minha agonia, não sei, mas tudo é da minha agonia, já me dá vazia, só a testemunha, eu só não tenho a minha agonia, só a testemunha, eu só não tenho a minha agonia. Demais Não tenha sensação Prava-se que você Me faz V uncondrena Somente nos mostrem Não tem a música A primeira cena Devende Tchau.